No mundo animal quem ganha é o que for mais rápido, forte e valente, pois os predadores estão atentos para sobreviver à cadeia alimentar e dispostos a tudo para se manterem vivos. 9. Girafa vs Leão As girafas são mamíferos conhecidos pela sua calma, mas normalmente também sabem se defender. Com os principais predadores que normalmente são leões e leopardos, ela usa seu potente coice que pode matar em uma pancada só e é considerado o mais forte do mundo animal. 8. Serpente vs Mangusto Um duelo entre uma cobra real e um mangusto, mamífero carnívoro de pequeno porte, foi flagrado no encontro. O mangusto é rápido o bastante para fugir dos botes da cobra e dar mordida carteira na cabeça da réptil. O vídeo foi gravado no sul da Índia, área com grande presença de mangustos. No país, os animais são usados para atacar e matar cobras reais por seus rápidos reflexos e a grossa camada de sua pele. A cobra real é a maior cobra venenosa existente, podendo chegar a quase 6 metros e é encontrada nas florestas indianas e no sul da Índia. O mangusto é mais rápido que a cobra e pode dar uma mordida carteira no réptil, a matando em segundos. 7. Serpente vs Crocodilo Os répteis crocodilos, na sua maioria vivem nas margens dos rios e estão prontos para atacar qualquer predador, pois estão no topo da cadeia alimentar. Com uma mordida que pode chegar a mais de 1 tonelada e com mais de 70 dentes afiados, ele facilmente mata sua presa em estantes. 6. Jaguar vs Crocodilo Onça pintada ou jaguar, mais conhecida como onça preta, é o terceiro maior felino carnívoro do mundo. Ele consegue comer qualquer animal ou presa que seja capaz de capturar. Com uma técnica usada entre os felinos, o jaguar ataca mordendo o osso temporal do crânio ou dorso do animal, imobilizando a presa. 5. Tubarão vs Polvo O tubarão cação é relativamente pequeno, com tamanho médio de 3 a 4 metros, mas possui grande velocidade e fileiras de dentes afiadíssimos. O polvo gigante, por outro lado, é o maior da sua espécie, alcançando 5 metros. Quando se encontram, o polvo envolve a cabeça do tubarão com os tentáculos, impedindo-o de respirar e morder, e por fim matando-o. 4. Leão vs Hiena Neste vídeo, a hiena despercebida longe do bando, não nota que é alvo de um predador, o leão, que aguarda paciente até correr atrás da sua presa. O temido mamífero carnívoro se alimenta de qualquer coisa que consiga pegar. Geralmente, a investida dos leões contra a presa é consumada a uma distância de cerca de 30 metros ou menos. São fêmeas que frequentemente caçam para o grupo, uma vez mais agressiva do que os machos por natureza, enquanto que os machos observam a caçada eventualmente assistindo as crias do bando. O ataque é rápido e veloz, tentando alcançar a vítima numa precipitada e eficaz investida final. A morte da presa é conseguida por estrangulamento, que leva normalmente a asfixia ou isquemia cerebral, o que resulta em hipoxia. A presa é também morta quando o leão obstrui a boca e as narinas do animal com as suas mandíbulas, o que também pode levar a asfixia. Porém, em caso de ataques a presas de pequeno porte, o leão pode facilmente matar com um golpe, desferido com a pata. 3. Serpente versus águia. A águia é o nome comum dado a aves de rapina, carnívoras. Suas principais presas são coelhos, esquilos, serpentes, marmotas e outros animais, principalmente roedores de pequeno porte. Algumas espécies alimentam-se de ovos de outros pássaros e peixes. Sua principal vantagem é sua grande acuidade visual, que possibilita ver sua presa até 8 quilômetros de distância. Segundo estudos científicos, o que dá a possibilidade do predador carnívoro vir direto para o ataque, sem mesmo a vítima notar. 2. Tigre versus leão. Tigre é maior e mais ágil, mas o leão tem armas melhores. Os leões medem em média 2 metros de comprimento e pesam no máximo 270 quilos. Já algumas espécies de tigres, como o siberiano, chegam a mais de 3 metros e 300 quilos. Enquanto o leão é mais calmo e concentrado, o tigre é geralmente nervoso e apreensivo. Essa diferença sugere que o tigre teria menos capacidade de analisar friamente o rival, aumentando sua desvantagem. Ao final de um duelo, o vencedor provavelmente será o leão. 1. Búfalo versus leão. O mamífero búfalo bovino, nativo da África, é considerado um dos animais mais perigosos da África. Búfalos são caçados por leões, crocodilos e hienas. Os leões, que optam por caçar indivíduos do rebanho, correm o risco de sofrer um feroz contra-ataque. Conhecido pelo termo mobiling, eles ainda apresentam um forte sentimento vingativo, até mesmo perseguindo e matando leões que atacaram algum membro. O leão, que é chamado de rei da selva, mas nem sempre a realeza, significa supremacia. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o teu like, se inscrever no canal, compartilhar com teus amigos nas redes sociais. Obrigado por assistir e até o próximo top vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri